Vítimas sentem-se, e não podia ser contrário, não podia ser diferente, vítimas sentem-se constrangidas e dizem ficar expostas em plena delegacia da mulher. Luiz Antônio, você tem o texto aí de abertura? Conte aí porque o assunto não vai morrer com a notícia não, porque nós vamos atrás de informações. Por favor, coloque aí o assunto em destaque. Vai lá, Luiz Antônio. Bom, Madal, o assunto chega em forma de desabafo feito pela pessoa que presenciou tudo isso. Ela diz o seguinte, olha, gostaria de deixar registrado a minha indignação em relação ao atendimento dado na Delegacia de Defesa da Mulher. Estive na última sexta-feira acompanhando uma pessoa da família e confesso que fiquei constrangida. Isso porque as mulheres vítimas dos seus companheiros são obrigadas a detalhar todo o acontecimento do lado de fora da porta em uma área onde todos estão aguardando atendimento. As pessoas acabam ouvindo o depoimento dessas mulheres que já vivem uma situação de humilhação e depois são atendidas sem privacidade nenhuma. Acompanhei uma dessas vítimas que relutava em dizer na frente de todas as palavras que o ex-companheiro dizia. Porém, o rapaz que a ouvia teria dito, se a senhora não quer me dizer do que a senhora foi chamada e as ameaças que sofreu, eu não tenho como escrever e fazer o pedido de medida protetiva. E ela teria presenciado todo esse tratamento e resolveu trazer o caso à tona, Madalena. Não é que a moça não quis dizer. Ela estava com vergonha de dizer. Claro. Porque vamos lá saber o que o marido disse a ela. Agora, você revelar o que o marido disse na cara e transformar isso para que todos fiquem sabendo, uma questão íntima, não pode ser possível. Então, quer dizer, eu não posso chegar aqui e ser imprudente de não ouvir o outro lado. Porque, de repente, a delegada pode dizer, Madalena, isso não é verdade. Mas, agora, eu acredito que a pessoa que nos comunicou não ia apenas fazer uma fofoca. Quer dizer, eu creio que ela está embasada na verdade. Então, é por isso que eu gostaria de conversar com a doutora Merilene. Então, por favor, pessoal da nossa produção, se desdobre, porque eu creio que a Delegacia de Mulher abre a partir das nove horas, faltando aí meia hora para abrir, e depois, então, decorei do programa, eu quero conversar com ela. Porque Chico, Luiz Antônio, Fernando, Ernesto, eu não acredito que isso possa ser possível. Mas, como a nossa ouvinte revelou, ela não ia fazer fofoca, não ia contar uma coisa que não é verdade. Então, Luiz Antônio, eu fiquei assim, embasbacado. Porque não pode ser possível. Será que falta uma sala? Você entende? Então, porque, de repente, tem pessoas que não se sentem constrangidas. Então, pode falar agora. Quando a pessoa diz, olha, eu não estou constrangindo, eu posso falar, então, por favor, venha aqui que tem uma sala reservada. Aliás, essa sala deveria ser reservada. É uma sala íntima, uma sala onde você vai conversar com as pessoas e ela vai revelar tudo aquilo que está acontecendo. Com a segurança, com a tranquilidade. Porque ela vai ali para ser acolhida e não simplesmente desacolhida. Eu, sinceramente, Luiz Antônio, não sei a impressão de vocês, porque eu quero ouvir rapidamente a impressão de cada um. Mas eu achei isso um descalabro, alguma coisa impossível. Por isso que eu digo a você, a gente paga, paga, paga. E se for verdade, isso tudo que foi revelado nessa matéria, a gente paga para quê? Para receber um serviço como esse? Tenha santo paciência. É com vocês aí. Bom, antes das impressões, o Marcelo Bonholli tem uma complementação. Então, vamos passar para ele, porque, de repente, o que ele nos disser já ajuda nos comentários. Pois não, Bonholli? É, a gente, esse final de semana, a doutora Marylene trabalhou na delegacia, no plantão, e a gente vai tentar um contato com ela, mas provavelmente, na data de hoje, ela não esteja na delegacia para conversar com a nossa reportagem. O que a gente sabe, que a gente passa por todas as delegacias, é que a DDM realmente tem uma sala ali, uma sala, não uma área, na frente, na área interna, mas na frente ali da delegacia, onde as mulheres ficam sentadas aguardando atendimento. Quem faz a triagem dessas mulheres ali, conversando, perguntando do que se trata cada ocorrência, para poder direcionar, são funcionários da prefeitura, que trabalham na DDM fazendo esse primeiro atendimento. Mas as mulheres, elas são, sim, ouvidas, viu, Madalena? Na sala de cada investigadora, de modo independente, de modo ali, é mais, como eu posso dizer? Privativo. Mais privativo. Não é uma denúncia, ela não faz todo o seu relato ali no primeiro atendimento. Não sei se o funcionário, né, que atendeu ali, da prefeitura, chegou a questionar essa moça de forma um pouco mais incisiva, para que ela dissesse as informações para ele. Essa informação a gente vai tentar levantar junto à DDM. Então, já entendi. Quer dizer, então, quer dizer, os investigadores depois vão ouvir numa sala fechada. Mas faz-se uma triagem numa sala aberta? Não, não. A triagem tem que ser numa sala fechada também. Você vai, as pessoas estão sentadas, você chama na sala da próxima, qual que é o problema para me levar para lá, sabe? Quer dizer, não se pode fazer uma triagem no meio do público, porque na triagem você vai ter que contar o que está acontecendo. Você entende? Então, quer dizer, é uma situação um tanto quanto vexatória, vergonha. Porque foi o que a mulher disse, olha, a minha parente ficou com vergonha, porque o marido diz coisas que, sabe, até ela tem vergonha de dizer na frente dos outros. Então, ela fica constrangida. Então, quer dizer, está errado. Está errado, então, quer dizer, eu acho que a doutora Merilene vai ter que encontrar a possibilidade de fazer uma triagem numa sala isolada, numa sala onde as pessoas entram e serão ouvidas, sem ouvi-las, no meio do povo. Então, eu acho, viu, Luiz Antônio, viu, Chico, está explicado. Quer dizer, não é a entrevista feita pelo investigador, é a entrevista, quer dizer, pelo escrivão, é a entrevista feita pelo pessoal da prefeitura, que faz uma triagem. Mesmo assim, Madalena, mesmo assim, quer dizer, da dinâmica do atendimento ali, muitas vezes, ah, mas o investigador não está aqui, então fale aqui, antecipa aqui o assunto. Não é assim que tem que ser, Madalena. Na verdade, isso não tem que ser o padrão da DDM. Isso deveria ser padrão em toda e qualquer delegacia. Porque numa delegacia você vai para denunciar crime, para dar queixa. Tem detalhes que você não quer expor publicamente. Isso tem que ser, claro, numa sala ali, junto a quem vai fazer o registro. Não pode ser, sabe, unidade de pronto atendimento, todo mundo esperando ali no mesmo espaço. Não pode ser assim, né? É um absurdo que ainda isso ocorra, especialmente na Delegacia de Defesa da Mulher, que está instalada numa belíssima casa, num aluguel que não deve ser barato, aqui na Vila Harmonia, né? Muito próximo, inclusive, aos nossos estudos. É um espaço amplo. É uma casa muito bem confortável, que deve ter espaços para garantir esse tipo de atendimento privativo, Madalena. Ainda mais se tratando de mulher. Eu me lembro que algumas semanas, aqui no programa, a gente discutia, no bojo daquela discussão sobre a necessidade de ampliação das delegacias de defesa da mulher, justamente para ter um atendimento específico para a condição da mulher, desses casos de violência, justamente pela necessidade de um acolhimento adequado, não é? E a gente alertava justamente isso, olha, não é em qualquer delegacia que a mulher vai se sentir à vontade, que vai ter ali uma pessoa apta a ouvir, a saber respeitar a intimidade, a privacidade, deixar a vítima à vontade. Se isso não está acontecendo nem numa delegacia de defesa da mulher, que era um espaço que deveria ter todo esse investimento, imagine nas demais delegacias por aí. Se o rapaz que faz essa triagem inicial avançou nos questionamentos, nas perguntas, ele precisa ser orientado, porque eu tenho certeza que não é orientação da doutora Merilene. Ela tem sempre uma preocupação com a privacidade, o cuidado em ouvir as vítimas em uma sala reservada. Então, se houve esse tipo de pergunta, é porque essa pessoa não está realmente preparada ainda para exercer esse tipo de função e precisa passar por uma reciclagem. Agora, eu concordo, Luiz, a Delegacia da Defesa da Mulher ficou anos numa estrutura bem tímida, mudou para a esquina ao lado, praticamente de frente. Agora é uma estrutura, assim, ótima, que pode oferecer esse tipo de apuração, de levantamentos de fatos. E se isso não estiver acontecendo, com certeza precisa passar por uma reavaliação, porque espaço tem, sim, nesse novo prédio. Só discordo de você no sentido de ampliar delegacias específicas para atendimento de mulheres. O que precisa é ter uma reciclagem. Se as mulheres estão se sentindo constrangidas em plantões policiais, em delegacias que não são as especializadas, as DDM, elas precisam, na verdade, esses profissionais precisam passar por uma reciclagem. Porque é a mesma coisa que você falar que um ginecologista homem deixa a mulher constrangida. Se ele for um profissional preparado para a área, eu tenho certeza que a mulher não vai ficar constrangida, ela vai se sentir à vontade. Bom, no ambiente público, a gente sabe que existem algumas situações onde não deveria, mas acontece. Só que eu vou tentar traçar um paralelo aqui para você entender o que eu quero dizer. Se você chega numa farmácia, muitas vezes você vai fazer um pedido de um medicamento, às vezes é embaraçoso, é constrangedor, dependendo do que você solicita, fazer esse pedido na frente de outras pessoas. Foram criadas algumas regras no estado de São Paulo, acho que é Brasil todo, que é um sinal na mão da mulher quando ela é vítima de algum tipo de abuso. E esse sinal é compreendido pelas pessoas que estão atendendo num ambiente onde não é um ambiente normal, ou seja, não é uma delegacia, é uma venda, é uma farmácia, é alguma situação diferenciada. Agora, imaginar que esse tipo de atitude, esse tipo de atendimento aconteça num espaço delimitado, reservado para o atendimento a quem já sofre algum tipo de violência, então eu acho que é inaceitável. Chico, eu não concordo com o fato de você tentar enquadrar a pessoa no fato de você falar, olha, essa pessoa tem que ser reinserida, tem que ser colocada numa situação diferente, tem que ser reorientada. reorientada não, ali é um ambiente onde as coisas precisam acontecer de maneira mais planejada. O fato de você ter uma pessoa que já peca no primeiro princípio, que é você evitar que a pessoa fique constrangida com uma denúncia, já acaba tudo, já cai por terra qualquer tipo de iniciativa. Então, não concordo. Se isso realmente se confirmar, é muito ruim. Madalena, nós temos a denunciante no ar, inclusive. Então, eu gostaria de conversar com ela, o Ernesto também tem o seu comentário e tal, mas eu gostaria que ela pudesse confirmar isso, porque foi o que eu disse a você, eu acho que a denunciante não ia mentir, mentir por quê? Então, eu quero ouvir a Dra. Merilene, porque eu creio que o trabalho tem que ser mudado, se está acontecendo dessa forma, tem que ser mudado. A triagem tem que ser feita em uma sala específica e apenas a pessoa que vai anotar aquilo que acontece, que vai fazer a triagem, e numa questão, logicamente, sigilosa, e não simplesmente no meio de todo mundo. Agora, você que passou por escrever o programa, né? Me conte como é que aconteceu, como é que aconteceu, e o que foi a reação exatamente da sua parente, que teve que enfrentar uma situação como essa? Então, eu estive lá na sexta-feira, acompanhando uma pessoa da família, que estava passando por ameaças e tudo mais. É, realmente tem uma área externa. Onde você chega, não tem uma senha, é uma porta de aço, que não tem vidro. Você fica ali parada, vem alguém e pede para você aguardar. Você, no caso, seria a última, você diria ali quem era a última pessoa, depois você seria atendido. Depois de um tempo, chega uma funcionária, não acredito que seja um escrivão ou uma escrivã, pede para que você conte e relate todo o acontecimento, todo tipo de agressão que você foi sofrida, e que tipo de ameaça você recebe, a que tipo de xingamentos você é submetida pelo seu companheiro. É o ripilante. Eu posso relatar para você, claro que não no ar, mas eu conto para você três histórias que eu ouvi lá. Eu ouvi. O atendente vem ali, escreve a sua história com caneta, vai lá para dentro, digita aquilo, volta, destranca a porta, tem uma mesa, assim, nessa primeira sala, você só entra para assinar o seu boletim de ocorrência. Quer dizer, as histórias todas são contadas ali. Você não é ouvida em nenhuma sala reservada por nenhum investigador, nem um. Quer dizer, então você mesmo saiu dali com três histórias na cabeça, que não lhe interessava, você ficou sabendo de tudo aquilo que acontece com a pessoa que teria que ter, logicamente, alguma coisa sigilosa. Quer dizer, a história dela ficou pública. O nome e o endereço de três acusados. Você entendeu? Até o endereço, perigoso. Até o endereço, porque você tem que passar o endereço do acusado ali. Completamente desproposital. Doutora Mary Lane, eu quero deixar a senhora com a palavra. Então, tem que mudar, porque a gente sabe da educação, uma delegada educadíssima, uma delegada que trata muito bem a imprensa, não tem, logicamente, nenhum constrangimento de colocar a verdade. Então, a gente está dizendo que o trabalho tem que ser mudado. Então, tem que ter uma sala específica para se fazer a triagem e não expor todo mundo na mesma situação. É a mesma coisa que você... Mais um comentário, por favor. Eu queria dizer, que a gente foi lá para pedir uma medida protetiva. Naquele mesmo dia, a pessoa com quem eu fui fazer companhia ali, sofreu ameaças, a polícia veio, ele foi recolhido, o juiz sim deu a medida protetiva, porque ele tinha 48 horas para dar ou não essa medida. Essa medida foi concedida e quero dizer que se eu não tivesse ficado com ela aí na sexta-feira à tarde, mesmo passando por todo esse constrangimento, talvez o acusado não estaria preso hoje. Você entendeu? Mas é assim, vergonhoso, humilhante, eu fiquei chocada. E tenho três histórias para contar, se alguém disser para mim que não é verdade. E que sim, eles escrevem a caneta, voltam, digitam lá dentro e vem e traz e você assina. Quer dizer, se existia algum detalhe, alguma coisa que você queira falar que naquele momento de constrangimento você não disse, fica o dito pelo não dito. Está certinho. Muito obrigado. Então está aí. A senhora contou a história de uma forma bem clara. Eu tenho três histórias aqui que eu ouvi se alguém duvidar de que eu esteja falando a verdade. Quer dizer, eu acho que se não houver nenhuma mudança, eu creio que o próprio Ministério Público deve ser comunicado sobre esse procedimento inadequado. Ernesto, rapidinho, a sua visão. Vai lá. Essa falta de privacidade que a gente viu ela narrar é completamente inaceitável porque isso destrói o propósito, inclusive, da criação de delegacias de defesa da mulher que foram justamente criadas porque, ao enfrentar essas situações vexatórias, elas precisavam de um pouco de privacidade para contar suas histórias. Foi muito bem colocado aqui no mesão também que esse tipo de padrão de privacidade deveria ser estendido a todas as delegacias. Talvez se isso tivesse sido seguido em outras delegacias, a gente pudesse até não ter algumas delegacias de defesa da mulher porque ela poderia ser atendida numa delegacia normal. A gente sabe que nós temos restrições orçamentárias e não é possível fazer o número de delegacias da mulher que seria necessário no Brasil inteiro. O que falta, então, como bem colocou o Chico, é um treinamento muito rígido para que o funcionário que está recebendo essa pessoa saiba a fragilidade com que a pessoa que está ali na frente dele enfrentou a coragem que teve para ir lá para fazer essa denúncia e que seja tratado com respeito. Porque se isso não acontecer, nós vamos ter muita gente saindo impune porque às vezes a vergonha é tão grande que a pessoa prefere não passar pelo vexame de ter que berrar a sua história para que todo mundo ouça e prefere engolir isso deixando sequelas psicológicas para o resto da vida. Temos que repensar muito o treinamento dessas pessoas que são a linha de frente do atendimento dessas pessoas que foram fragilizadas por crimes brutais. Agora, há uns 20 anos eu tive um problema com o pôr de saúde. Mesma coisa que essa. Quer dizer, a moça ia fazer a triagem e faria no meio todo mundo. Então, estava lá uma mulher, então ela tinha que revelar no meio todo mundo o que estava sentindo. E tinha uma mulher que tinha um problema menstrual, outra que tinha um problema de corrimento, então tinha que revelar tudo aquilo que ela estava sentindo. Quer dizer, todo mundo que estava ali ficava sabendo. Eu nem sei se mudou, eu nem sei se mudou, mas na época eu peguei pesado. Parece que na época houve uma mudança. Então fizeram aí uma salinha específica para pré-consulta. Tá bom? Então eu pergunto a você, hoje nos pôs de saúde, como é que funciona? Como é que é feita a triagem? Porque existe uma triagem antes, não existe? Para levar para o médico o que acontece. Então, quer dizer, o médico já tem ali uma triagem em mão. Então essa triagem é feita perante todo mundo ou tem uma sala específica? Então eu gostaria também de saber, porque isso aconteceu há uns 20 anos. Naquela época houve mudança, depois eu não sei o que aconteceu, mas ninguém mais reclamou, então eu acho que mudou. Mas olha, isso tem que mudar, porque não pode ser possível, quer dizer, a mocinha que fez denúncia, eu sei de três histórias aqui, já sei, decore-se o teado do que está acontecendo. É isso aí que está acontecendo. Madalena, você vai abrindo o assunto, é claro que alguns locais são mais vulneráveis e as informações precisam ser bem tratadas por questão de segurança e privacidade. Mas, por exemplo, em banco, acabei de receber uma mensagem aqui de um conhecido e disse a semana passada eu fui sacar um fundo de garantia e a moça no caixa quase que gritou para a agência inteira o senhor vai levar tudo em dinheiro, o senhor vai fazer um depósito. Ele falou, olha, eu gostaria que essa informação ficar só entre nós, a senhora não precisa gritar para o banco inteiro porque aqui é questão de segurança o que eu vim fazer aqui ou não. E o outro que disse que entrou num condomínio aí, claro, que não tem tanto perigo nem constrangimento, mas ele anunciou a casa e antes de ser anunciado na residência para ter a sua entrada autorizada ou não, o porteiro teria dito qual que é o motivo da visita é como se ele tivesse que relatar na entrada o que ele foi fazer na casa. Olha, anuncia se a pessoa está recebendo, esperando ou não, o morador vai dizer, não precisa perguntar o motivo da visita. Então, no fundo, tem um despreparo profissional em todas as áreas. procurado em todas as áreas. Obrigado.